A modelo Nájila Trindade, que acusa de estupro o jogador Neymar, deu ontem uma entrevista à TV Record e fez um pedido que parem com as especulações sobre o caso. A reportagem é da nossa colega Vitória Bel. A modelo que acusa Neymar de estupro, Nájila Trindade, pediu para que parem as especulações sobre o caso. Nájila afirmou em entrevista à TV Record que espera ter um pouco de tranquilidade e que está muito abalada com a repercussão. A modelo ainda disse que não imaginava que detalhes do caso fossem ser divulgados. Eu achei que o meu nome ia ficar em sigilo, que ia ser tudo resolvido pela lei, foi até bem inocente da minha parte, entendeu? Jamais imaginei que eu fosse entrar na internet e ia estar exposta lá para todo mundo. A modelo também afirmou que está com síndrome do pânico e não quer mais falar sobre o assunto. Na última sexta-feira, Nájila prestou depoimento durante quase seis horas na sexta delegacia de defesa da mulher em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Nájila chegou a passar mal e foi levada para um hospital da região. O jogador Neymar também deve prestar depoimento na mesma delegacia ainda nesta semana. O estupro teria acontecido no dia 15 de maio em Paris, onde o atleta mora. Neymar também foi ouvido na semana passada na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, que investiga se o jogador cometeu crime ao divulgar fotos íntimas de Nájila Trindade. Vini, em paralelo a esse caso, tem uma outra história rolando ali, que inclusive levou ao afastamento por parte da Rede Globo de um dos mais experientes repórteres de esporte, o Mauro Naves. Tem novidade a respeito desse afastamento do Naves, Vini? Tem sim, Edgar. De início, a Rede Globo informou, até pelo Jornal Nacional, comunicado lido pelo William Bonner, que o Mauro Naves havia sido afastado ali da cobertura da seleção brasileira e também do esporte por tempo indeterminado, porque ele havia fornecido o telefone do pai do Neymar para os ex-advogados da Nájila. Essa foi a versão oficial da Globo. Que eu confesso, na época, o Fefito trouxe até aqui a informação, explicando também do porquê desse afastamento, mas eu confesso, na época, que achei um tanto quanto exagerado por parte da Rede Globo. Todo mundo, inclusive, né? É, tudo bem. Teve ali um desencontro, a Globo poderia ter feito ali uma advertência, acho que nem poderia anunciar, nem deveria ter anunciado isso no Jornal Nacional. Mas agora vem uma outra informação sobre o caso, de que o Mauro Naves, na verdade, tinha uma relação comercial com este ex-advogado da Nájila, o Edgar Cunha Bueno Filho. Ele tem 5%, Edgar, de participação em dois restaurantes do Paris 6, em que esse ex-advogado da Nájila era sócio do grupo até novembro de 2018. Eles se conheceram na final do Mundial de Clubes de 2012, no qual até o Corinthians se sagrou campeão mundial. Eles se conheceram ali, depois fizeram, tinham essa sociedade. E por isso, muito se fala que o Mauro teve também uma atuação ali para abafar o caso nos bastidores. Aí sim se torna, obviamente, um caso de uma maior gravidade, de uma maior relevância e que se justifica, sim, o afastamento do profissional, que até agora não se manifestou sobre o caso. O Mauro Naves ainda não deu nenhuma declaração oficial sobre isso, Edgar. Tá certo. É a mudança da Globo também na maneira de tratar. A Globo vem passando por um... De ser transparente com o público. Passando por um processo de reestruturação no seu quadro, de ser transparente com o público. A gente já trouxe aqui a tona, não sei se foi o Fivito ou você mesmo, Vini, a respeito das regras ali, de conduta dos jornalistas da casa. Isso aconteceu muito depois dos jornalistas emitirem ali... Opiniões nas redes, né? Opiniões políticas nas redes, então a Globo se fez necessária ali colocar algumas regras que se forem feridas. Obviamente que esses profissionais terão ali algum tipo de punição. No caso da primeira versão, eu achei que não se justificava. Agora, nessa segunda, aí sim eu acho que já cabe uma medida realmente um pouco mais rígida aí da emissora. Pelo conflito de interesses ali comerciais como você trouxe pra gente.